Olá, estou aqui diretamente da cabine IGTV e Facebook Watch e vim fazer aqui este direto convosco precisamente para dar conta aqui das principais novidades. Portanto, eu estou neste momento num espaço que é Facebook e Instagram Lounge, conseguimos entrar aqui, isto é um espaço reservado a grandes influenciadores, a creators, etc. E de algum modo conseguimos arranjar a forma de entrar aqui e acompanhar as novidades. Esteve agora uma apresentação durante uma hora da equipa do Instagram dos Estados Unidos. Estão aqui vários elementos da equipa que trabalham diretamente com o marketing, em que nos tiveram a apresentar o Instagram Creators, que tem-se falado muito aqui no VidCon. Estamos no VidCon, que é o maior evento do mundo de vídeo, neste momento está a ser em Londres e em Julho vai ser em Califórnia. Então, resumindo, o Instagram Creators é uma plataforma que nos vai dar muito mais dados, portanto vamos ter mais estatísticas, vamos ter a possibilidade de gerir publicações tudo através do computador, que é algo que se tem solicitado bastante. Isto, portanto, vai se juntar o Instagram Creators com o Facebook Creators, que já existe, e o Instagram Creators vai ser libertado nos próximos meses, dizem qualquer coisa entre março e verão, e portanto não há nada que possamos fazer para ter acesso, como normalmente acontece no Facebook e no Instagram, portanto temos que aguardar. Vai ser uma grande mudança no Instagram, vai permitir uma gestão, se calhar, mais profissional e mais facilitada, com imensas funções. Eu gravei esta conferência, portanto eles dão autorização para gravar, tanto é que antes de entrar assinamos todas as notificações de um papel que nos permite captar fotos e vídeos à vontade. Eu vou publicar o vídeo na íntegra da apresentação e depois tenho partes de perguntas e respostas. Nós tivemos mais de 40 minutos em perguntas e respostas com grandes celebridades do UK e dos principais países da Europa. Curiosamente, não está aqui ninguém de Portugal, pelo menos que eu tenha percebido, seja de frequentadores como de influenciadores. Portanto, foi muito interessante. Depois houve imensas perguntas, umas muito específicas, outras sobre mitos de Instagram, por exemplo, estou a lembrar-me de perguntar sobre a hashtag, este é um clássico, que é quantas hashtags devemos utilizar e se usar muitas é bom? E eles responderam que, claramente, utilizarem 3 a 5 hashtags específicas, pode haver uma ou duas do tópico e 3 a 5 específicas, que é a melhor estratégia. Hashtags demais não ajudam em nada. Outra pergunta que fizeram foi se utilizar o vídeo faz com que tenha mais alcance. e a resposta, sem surpresa também, foi que não é necessariamente por utilizar vídeo que o Instagram dá mais alcance, mas sim por criar conteúdos que sejam realmente interessantes. Que é sempre onde vamos parar, criar conteúdo interessante. Se o Instagram percebe que as pessoas estão a gostar do conteúdo, nem que seja uma foto ou o texto numa foto no Instagram, ele dá mais alcance. É claro que se o conteúdo for bom e for diversificado e tiver em vídeo, tanto melhor. Acrescentei eu esta parte aqui, não é? Mas não é pelo facto de ser vídeo que se tem mais alcance. Tanto é que vemos muitas vezes fotos que têm muito alcance. Agora, diversificar em vídeo, naturalmente que é bom. Eles falaram-nos também de muitas... Eles estão a trabalhar em muita, muita coisa nova no Instagram. Portanto, este ano vêm muitas, muitas novidades no Instagram. Provavelmente para o verão, devem vir imensas. Outra questão que levantaram aqui foi a monetização. A possibilidade de monetização no Instagram. Eles vão tentar muito pormenores. É algo que eles têm discutido bastante internamente. E estão a trabalhar nesse sentido. Portanto, dá-me a ideia que deve ser algo ainda, talvez, preliminar. Mas devem estar a pensar nisso e faz todo sentido, não é? Já que no Facebook é possível monetizar em vídeos mais de 3 minutos. Cumprindo mais uma série de requisitos. E, portanto, é natural que no Instagram isso também venha a acontecer. Enfim, isto está a ser uma inundação de conhecimento. E aqui tivemos acesso à informação privilegiada. Temos acesso aqui... Tenho aqui este guia. Este é um guia que tivemos acesso, que é do Instagram Creators Guide. Portanto, explica as principais funções do Instagram. Vou-vos mostrar aqui. Portanto, tem várias funções. E a parte que eu mais gosto... Está onde? Está aqui. A parte que eu mais gosto é esta parte aqui. Que tem a ver com a estratégia de publicação de cúteos nas várias plataformas. Por isso, olha, está a ser incrível. Hoje ainda é o Industry Day e Creators Day. Ontem foi o Industry Day. Portanto, só para a indústria. Ou direcionado para a indústria. Portanto, para quem trabalha na indústria do vídeo. Hoje é a Industry Creators. Creators têm... As pessoas que produzem vídeos. E, portanto, tivemos até agora... Até, portanto, são quatro e meia. Tivemos aqui das duas às quatro e meia neste espaço. Acompanhar todas as novidades. O Instagram e o Facebook. Vamos agora apanhar mais uma ou duas conferências. Perdemos duas boas sobre otimização para vídeo SEO. Muito técnicas, que me interessava bastante. Mas, em contrapartida, tivemos acesso aqui a informação privilegiada, que foi muito interessante. Vamos ainda publicar mais vídeos com mais novidades. Fiquem atentos. Podem deixar as vossas perguntas. Porque há muito mais informação que foi passada aqui. Mas é tanta que fica difícil passá-la toda aqui no vídeo. Até breve.